Fala Félios, Let's Together! E agora, KTM então? Você lembra daquele vídeo, review, test-wide, que a gente fez da Duke 390, do Fernando, que agora virou o padrinho de verdade? Exatamente, esse vídeo foi um sucesso. Desse vídeo, o Fernando começou a falar, eu comecei a me apaixonar e aí eu conheci o Célio, não me apaixonei por ele, mas ele abriu o coração e aceitou todos os vídeos do canal aqui na loja. Então agora o Durval Careca tem a parceria com a Amaro Motos, e eu quero falar um pouco disso para vocês, que o Célio vai cobrir oferta, telefone já está tocando, fica tranquilo, você sabe que faz parte do vídeo, mas não tem nada a ver, porque ninguém sabe do vídeo ainda, você que é uma KTM, tá, então agora você vai falar com o Célio, ele vai cobrir oferta, certo, de KTM, né, na gente você compra uma CG, mas se pôr então o Célio, ó, consegui procurar 90 reais, mas eu quero a 200. Então, de KTM, ele vai cobrir qualquer oferta que você trouxer, se você estiver chorando em casa, vem chorar com o Célio, o Célio fez psicologia também, pode saber... Célio, é o seguinte, você tem uma KTM já, você não comprou ainda, ó, você vai vir aqui, você vai ter 10% de desconto na mão de obra, certo, e vai parcelar em 6 vezes. 6 vezes no cartão, sem juros. Show de bola. Francisco Morato, só não decorei. 1.548. Você vai ver bastante eu aqui, você divide, o Célio vai me ceder várias motos para fazer Dash Ride, agora você vai ter material, filho, fica tranquilo, eu vou ter material e você vai ter. Dá para agendar pelo site www.amaromotos.com.br. vai estar na descrição do vídeo, tá. Aí, com o Fernando, é o seguinte, se você já tem uma KTM também, tem uma hora de plano. Então, eu vou deixar o site na descrição também, vai estar tudo bonitinho lá. Você fala com ele, você vai ter um benefício também do Valcareca, tá. Aí, é o seguinte, se você comprar uma moto zero, aqui, zero, você vai ter os benefícios com ele e vai fazer parte 6 meses, vai estar, dizendo, de taxa, etc, do ano de plano. E aí, você tem desconto em peça, tem peça, roupas, acessórios, tudo que você precisa para sua KTM e também, em alguns lugares, você é parceira com alguns bares aqui em São Paulo. Quem estiver interessado, é só pegar na descrição aí, que o Val vai deixar e conhecer um pouco mais o público. Ele vai comentar também, eu já vou fixar o comentário dele lá em cima, vai ser o primeiro do vídeo. Então assim, você entendeu, né. Você veio para cá, você tem benefício, tipo, eu tenho uma KTM, beleza. Vai ter 10% na mão de obra e dividir em 6 vezes. Putz, eu estou comprando uma KTM, vem para cá que você vai ter o melhor negócio. Comprei a KTM aqui, fora o melhor negócio aqui, os benefícios, você vai ter benefício também com uma aula de plano, que vai ser a sua família, entendeu. Pô, estou sozinho, quero andar com alguém, pô, quero ter um acessório, eu quero ter peças e tal, com eles. E vai ter os descontos do motoclube. Beleza, filhos? Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. E agora a gente vai para o teste de baixo de 200 que você estava aguardando e está ansioso. Música 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 Se inscreva no canal 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 O câmbio é preciso Boa saída da moto Olha o chefe de baixo Eu me cantei com a moto Essa é a moto Essa aqui é a moto Sério Ela consegue adaptar tudo Claro que quando o cara fecha Aí não tem guidão Mesmo sem pezinho Que vai funcionar Mas é impressionante É impressionante É que o pedal de câmbio aqui Está regulado Em uma altura que eu não gosto Mas eu também não ia mexer E aí, né? Caraca meu, que luxo, vamos ver, corredor estreitíssimo, vamos ver o que acontece aqui, não tá tão estreito não, tem muito piores por aí, mas tá considerado pelo estilo da galera, né, fora do almoço, sono, trânsito. Valeuzinho completo, né, leitura fácil, igual da 390, parece ser pequeno, mas é prático, obrigado, gentleness. Lembra da agilidade que eu te falei? Olha aí, vou colocar um alto, só pra... Vamos lá, quarta subida, eu morri a moto, eu não giro baixo, vou dar a mão, vai. E aí eu segui, sabe o que é impressionante? Chega lá em cima, próximo onde o monocilindro iria morrer, não, ela nasce, parece que é bicilindro isso aqui, claro que não pela vibração, você sabe que não é, pelo ronco, mas é... A vibração, eu digo, não que tá vibrando, mas tipo, vibração de monocilindro você sabe, o ronco, mas, meu, é um conceito que eu não tinha, né, de monocilindro, de monocilindro você sabe, baixa de impressionante, média animal morre em alta. Deixa eu só esperar essa cica pra... Ó, sai de segunda, velho, sem querer. Ó, o vento e o radiador ainda não ligou, hein, pelo calor que tá, bruxo. É tudo bem, é tudo bem. Seis marchas... Seis marchas... E vai crescendo... ...muita gente. Mas a carrega atrapalhada, tudo não atrapalha. A carrega é um passeio, Max. Entendeu? Entendeu? Na copia de buraco aqui, meu, é... É pauzinho. É agressivo. Mas quando você é numa pista com ela, eu andei na 390 na pista. Cara, isso aqui, você fala assim, que bom que ela é firme, entendeu? Às vezes que pra cidade pode ficar um pouco ruim pra você, mas aqui é uma suspensão racing, né, meu. Ah, mas é igual do mundial? Não, não é igual do mundial. Mas o conceito é o mesmo, né. E é invertido, né. Então, tem uma série de fatores que... Que ajudam, ó. Ela tá com... Ela já vem com o rosto 2, né. É um excelente pneu. Ó o freio. Mervoso. Fazer uma cenagem? Vou pegar mais velocidade. Vai, tipo, só para frear aqui. Fodido. Fodido, fodido, bom. Que chique. Moto na mão, prática. Vou falar uma coisa pra vocês. Quem tá começando a andar de moto, tal, não sei o quê, eu iria aqui. Antes mesmo da 390 até. Porque... Ela não dá susto. É uma moto boa. É uma moto que, meu... Tipo, muito segura. Entendeu? Tem fôlego. Você vai andar bem. Ó. Se precisar arrastar assim nesse caso, ó. Porque eu falo do nada, né. Do nada. Tem freio. Tem freio, velho. O bagulho para. É... Puta. Motinho campeão. Aí, ó. Fria muito bem, cara. Uma outra coisa, filhos, que eu vou falar pra vocês. Deixa eu... Sair dessa confusão aqui. É o seguinte. Vou gostar aqui um minuto. Só pra falar pra vocês entenderem aqui. Fica mais fácil. Pra não atrapalhar. Senão tem que ficar concentrado no tênis e tal. Se vocês repararem... Um minuto só. Se vocês repararem aqui, ó. Você tá vendo que o guidão... O guidão, ó. Ele tá quase na mesma linha da bengala aqui. Tá. Você fica mais nesse approach aqui, né. Na pegada aqui. Então, pra alguns pode ser estranho. Porque você fica muito assim em cima. Você fala, nossa, cadê a moto? Não tem moto, né. Mas, na verdade, isso aqui. Quanto mais paralelo é isso aqui. Assim. Isso. Essa linha aqui. Assim, ó. Mais feeling você tem do trem dianteiro. Mais você consegue ter as sensações. Mais você consegue ter a percepção do que está acontecendo. Mudança de trajetória e tal. Então, isso é muito bom pra agilidade. Porque você tá com mais feeling. Mesmo pra pendular. Quando você tá na pista. Andar mais. Você trabalha mais o tronco. Eu gosto de trabalhar o tronco e tal. Isso é muito legal. Então, isso. Claro. A gente fala aqui de uma moto que é pensada pra corrida. É o Ready to Race, na verdade. Que é o slogan deles e tal. Então, numa pegada agressive, tem muita coisa que é fodida aqui. E, talvez, num uso cotidiano, vai ser muita coisa estranha. Então, você percebeu uma motinha mais curta. Vai ser... Pra quem tá acostumado com o trem, vai achar um pouco estranho. Mesmo nas streets comuns, vai achar um pouquinho estranho. Né. Mas, depois, é uma questão de costume pra pegar uma prática. Isso é aquela passagem de sintonia de uma moto pra outra, né. É... Que mais? O guidão. Tá vendo essa ergonomia aqui, ó. Olha que tesão. Quando o pé encaixa aqui, ó. Tá vendo? Vira, ó. Uma coisa única. Corta bem o vento. A hora que você abre, vira o flapzão mesmo. Mas, é... Meu, ó. Aí ele... Tá? Você vê como ele faz assim, ó. Então, isso aqui vai puxar mais a moto. É... Muito bem pensado. E tem coisa ruim? Tem. Sempre vai ter coisa ruim. Que... Eu não sei se eu posso considerar ruim. Pela... Pela proposta da moto. Que a moto é uma proposta. Mas, o que eu achei ruim foi o seguinte. O pedal do freio, eu não tenho muita regulagem pra colocar de uma forma que eu goste. Então, isso eu achei ruim. Pedal de freio, eu não gostei muito. A pedaleira, por exemplo. Na pista, a gente retirou aqui... Quando eu andei, retirou eu e o Fernando. E, mesmo assim, ela chegou a pegar em alguns pontos a pedaleira. Só que a KTM vende uma pedaleira que é um pouco... Ela entra aqui e é um pouco mais pra cima. E aí, isso aí morreria. Como é pensado em estrada, urbano e tal, não sei o que. E essa moto tem todos os acessórios de corrida. Pra virar uma moto de corrida. Que é a RC390. Então, pro uso urbano, a pedaleira vai muito bem. Fica muito confortável. Porque ela é um pouco mais alta. Ela vai deixar sua perna mais dobrada. Assim, ela fica gostosa. Na rua, você não vai raspar. Se você pegar uma serra sinuosa, dificilmente você vai raspar. Talvez uma curva ou outra de 90 ou 180 graus. Que seja meio que half, sabe? Aí, talvez, ela pegue. Eu acho que ainda vai ser difícil. Mas, na pista... Na pista, numa pegada mais hardcore que ainda tava andando lá no SCPA. Ela pegou um pouquinho, sim. E aí, chegou a fazer o seguinte. Eu não fui mais e não inclinei mais. Porque moto tinha, mas a pedaleira não deixou. Entendeu? Então, eu teria que comprar o modelo Race. Isso aí, pra quem vai querer andar numa pegada totalmente hardcore. Tá? O que mais? O banco. O banco, ele é duro. Tá? Comparado a outras motos 250, o banco é duro. Então, esse banco é legal. Pra quem tá de macacão, vai pendular do módulo pro outro vai sair. O banco é show. Pra andar bastante, o dia inteiro, etc e tal. Vai cansar um pouquinho. Pô, vamos andando aí, que senão eu vou ficar só aqui parado, né? E vocês querem ver a moto andando. Vamos lá. É... Então, o banco, ele é durinho. Mas pra macacão, pra não sei o que, show de bola. Eu acho que vai sofrer menos que o da Z750. Que andou na Z750, tinha um vinco aqui que era um caraca. Mas esse aqui, talvez numa viagem mais longa, vai ser um pouquinho cansativo. Tem um modelo de branco lá que você quer com gel e aí fica um tesão. Talvez canse um... Ah, viagem de 100km, vai que vai. Um 200, 300km. Aquela ida, né? Tô falando de ida e volta. Ida. 200, 300km. Talvez canse um pouco o do piloto também. Mas, cara, pra sair da moto, a agilidade, o caraca, o banquinho assim é bem melhor. Ele não te segura mais durinho, entendeu? Então é tudo questão de como é que vai ser você, entendeu? Aí você tem que saber. Essa questão do acelerador, tudo ou nada, não tem nenê, eu acho um tesão. Tem gente que não gosta, que acha que é muito agressivo, né? Isso aqui é tipo moto de injeção eletrônica, mas com sensibilidade de carburador, sabe? Porque é o conceito também da moto. Eu acho que a nova, a La 390, deram uma amansada nisso aí. Eu acho o maior triste, sinceramente, porque eu gosto dessa agressividade. Mas não sei. O que mais? Bom, fatia muito curvas, né? Claro, a moto tá com 100km, o pneu é zero e tal, não sei o que. Eu não estou exagerando porque a moto não é minha, não vou quebrá-la, não quero. E nem tô querendo essa dívida agora pra mim. Os comandos são legais. Isso aqui de ficar aceso eu achei um tesão. Tipo, carro de luxo, tá ligado? Fácil, manuseio e tal. O espelho. Visualiza bem, mas eu não gostei muito. Acho que ele atrapalha um pouquinho no corredor. Ele poderia ser um pouquinho mais curto assim, sabe? Morrer junto aqui, ó. Ele poderia morrer junto, na minha opinião. Tá? O tanque, por exemplo. O tanque, a ergonomia dele, porra, é um tesão de vestir na moto. Só que pra alguns vai ser pouco, 11 litros, 9,5 na verdade. Vai ser pouco, certo? Pra andar na cidade tá ótimo. E aí é tudo questão. Talvez na estrada você vai ter que dar uma abastecida a mais aí, né? Vai ter que parar. O cara vai fazer com dois tanques, você vai fazer com 3,5, sei lá eu, né? Se você for andar na manha, talvez seja fácil. Mas se você vai esmerilhando um pouquinho mais, aí talvez vai te fazer um pouco de falta. Então, o tanque pra estradeiros, de plantão, aquele cara que gosta de usar ou dar 500km num dia, talvez vai ter que fazer uma paradinha a mais no posto. Pra uso urbano, vai que vai. Cara, a pilotagem da moto é um tesão, tá? Eu gostei muito. Eu gostei muito, velho. É que o plegão não facilita e tal, mas eu achei impressionante. É... Olha quem tá aqui de novo comigo, velho. Ah, era o Wilson. Que foco faz isso aqui, velho. Turma, nunca andei de moto. É a minha primeira moto. Meu, vai sem medo. Vai que você vai curtir, velho. É uma moto estilosa, né? Você gosta de estilo? É uma moto que tem estilo. Você gosta de ser diferenciado? É uma moto que é diferenciada. Não, mas é diferenciado, meu. Know-how da marca não se fala mais nada. Ah, mas eu ouvi falar, eu vi não sei o que, não sei o que lá e tal. Sempre tem. Todo lançamento é assim. Não é porque é KTM. Isso é normal. Eu falei até num outro vídeo. Eu até comentei sobre. Eu falei, meu, moto lançamento, você tem que dar de seis meses a um ano pra comprar. Porque vai acontecer as cobaias. É normal. É o uso, entendeu? É a mesma coisa o capacete, vai. Cinco estrelas. Tem teste que não tem como fazer. É teste que tem que fazer na rua, velho. Não adianta, entendeu? Por mais que os caras... Mas isso aqui é uso. Vai se descobrindo o uso, entendeu? Ó, agora que tá no corredor que eu tô pra lá também. Tô pra lá de uma cota, né? Aí ela tá falando assim, olha Durval. Tá quente aqui. Temperatura está quente. Você não quer andar um pouco? Aí eu vou responder pra ela, quero. Mas o trânsito não tá deixando eu andar. Ela vai falar, então tá bom. Eu vou ficar ligando a ventoinha, tá? Pra não queimar tudo. Aí eu vou falar, tá bom. Tudo bem. Então é isso. Mas aqui eu acho que se eu jogar um Moku, já resolve essa parada aqui. Porque tá ligando e desligando rapidinho, entendeu? Então... Opa! Obrigado, mestre. Deus tá vendo. Deus viu essa... Essa... Esse gesto. Feito. Together, né? Dá um beijo. Valeu, valeu, valeu. É isso aí. Tá? Sério. Olha o primeiro vídeo. Mas ele vai soltar. Será que eu vou fazer? Hum...